Palavra do dia com Dom Luiz Soares Vieira Estamos aí quase no final da semana, hoje é dia 5 de agosto, é uma sexta-feira e como não temos programa amanhã nem domingo, então praticamente termina nossa semana hoje. Mas hoje nós vamos ver um profeta menor, chamamos Jeremias, já vimos pedaços de Jeremias, pedaços de Isaías, vimos outros profetas, Oséias, Amós, agora vamos ver um profeta chamado Naum. Esse profeta Naum, a gente sabe o nome dele, mas não tem notícias muito dele não. O livro que eles deixam na Bíblia é um livro pequeno, são três capítulos só e eles tocam um assunto que ficou muito caro, vamos dizer, muito querido para o povo de Israel, a destruição da Assíria. A Assíria foi um império muito poderoso, mas muito poderoso mesmo, né? E foi aquela ideia do império, foi conquistando, queria cada vez mais, e conquistando regiões, regiões. Então tinha um exército enorme e onde passava, devastava realmente tudo. E a Assíria é que acabou com o Reino do Norte, aquele reino chamado de Israel, né? Levou todo mundo embora de lá. Todo mundo levou para o exílio e trouxe gente de outras partes para morarem lá. Foi a confusão que deu, né? E a Assíria chegou até perto de Jerusalém, mas ninguém sabe por quê, certo? Por Deus, né? Voltou para trás sem atacar Jerusalém. Então, quando a Assíria é invadida pela Babilônia Média e acaba aquele império, foi uma alegria. Uma alegria para aqueles povos todos. E também para o povo, naturalmente, do Reino do Sul, né? Que era um povo só com o Reino do Norte. E então, o Naum, ele vibrou. E o livro dele é justamente isso. É uma vibração pelo desaparecimento da Assíria. Então, aqui nós temos, veja, Eis sobre os montes os passos de um mensageiro que anuncia a paz. A paz. A destruição da Assíria foi a paz. Pensavam que era a paz, porque depois veio outro império, também ruim, que foi Babilônia, né? O Senhor há de restaurar a grandeza de Jacó. Quer dizer, Deus vai reunir o povo de novo. A Assíria vai desaparecer. Então, aqui veja só. Ai de ti, cidade sanguinária. Veja o que ele diz da Assíria, né? A capital da Assíria era Nínive. Então, essa visão que ele tem da destruição de Nínive e também do Império Sírio, né? Quer dizer, desapareceu todo aquele orgulho. Parecia que era a dona do mundo, né? Isso é interessante na história. Hoje, nós temos aí os Estados Unidos, a Rússia, a China. Nós temos aí a Europa já de decadência. Mas tudo isso passa. Daqui a 200 anos, quando escreverem a história, fala, ah, naquele tempo lá, aconteceu tudo isso, veja. Tudo isso passa. A gente tem de lembrar uma coisa muito importante. Tudo passa, só Deus permanece. E só permanece, é de nós todos aqui, quem está com Deus. Quem está contra Deus ou sem Deus, não permanece. Passa, é uma figura que passou pela existência do mundo. Então, estar com Deus. Então, agora, eu vou dar uma bênção para você, para a sua família. Nosso Senhor Jesus Cristo, esteja diante de ti para te guiar, atrás de ti para te proteger, aos teus lados para te acompanhar. Pela intercessão da bem-aventurada, sempre Virgem Maria, de São José e de todos os santos, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém. Um abraço bem grande, bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.